E aí E aí E aí E aí E aí Pô, que tal de zoeira? Não tava conseguindo fazer isso Tem um que Esse é o modo light Tem um que fazer o movimento do pé e da Aí vai, sai aí, vai Ah, mandei cúbio Raduque, é Raduque Tá o Raduque, meu Ah, que dança gay, cara É o contraste Ah, é gay Ah, é gay Ah, é som do Juna, tem que fazer a parada É animal Caralho, moleque, tá lá Eu vou teirado Caralho Caralho Caralho, tem que nem uma garça Ih, caralho Raduque, hein Ah 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 Caralho, tem que ser A Ah 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 Ah